Música Hoje falamos um pouco sobre Suari Giko Suari ou as técnicas sentado na posição tradicional de 6A japonesa foi mantido por muito tempo porque os mestres começaram a perceber que o trabalho feito com o Hará era bastante diferenciado, era bastante particular as técnicas em Suari Giko, as técnicas em Hami Handach são bastante úteis uma vez que se inicia o estudo de Harage ou uma vez que se busca entender as polarizações de Ki em técnica vamos compreender um pouquinho como é que seria se estamos os dois em pé em Tati em um trabalho bastante inicial, bastante simples se temos um Tenka, existe todo um trabalho feito com o nosso Hará para permitir que o Ki dele passe e se torne circular junto conosco ou não nós podemos trabalhar pontos como o aprisionamento do Ki primeiro para posteriormente trabalhar o nosso Taisabaki em Suari nós não temos mais a parte índo do corpo seria o mesmo que dizer que nós estamos com o nosso Hará mais próximo do solo, da terra e nós não temos mais a flexibilidade que nós teríamos outra hora com os corpos em Tati o que isso quer dizer também é que em termos de Haragei o Ki circula só na parte superior do corpo e o mesmo ocorre com ele então nós temos alguns pontos bastante específicos para considerar suponha que ele faça um dos Ki, por exemplo a flexibilidade de ajuste de Harai que nós tínhamos até então nós não temos mais mas por outro lado as espirais que iniciarem aqui rumo ao solo elas têm uma trajetória diferenciada então nós podemos ver que os pontos de Ki e Tomeru onde nós vamos aprisionar o Ki eles tomam outras proporções em Rami-Handat nós temos já uma outra situação já em Rami-Handat nós temos um raio um volume de ação tal que é mais difícil alcançar o outro lado a configuração em diâmetro falso em Tati nós temos a facilidade de buscar este lado e causar uma polarização em espiral que seria o que? nós temos um eixo central a coluna dele vou chamar o Tenno-Hash é a ponte para o céu se nós travarmos a escápula por um lado e nós percebermos que existe uma perna que dá a sustentação Yang deste lado esquerdo dele e de cá não existe nada nós temos o princípio de Sukima então quando nós pegarmos a parte Yang de cá e polarizamos aqui ocorre isso já em Rami-Handat é um pouco difícil quando estamos aqui nós não conseguimos com este Ma'ai alcançar o outro lado ao que então nós temos que dar uso das pressões superiores ao corpo ou seja, uma vez aqui pressionamos o ombro para baixo primeiro primeiro para que antropologicamente ele não tenha condição de sacar tanto a equitia ou algo pérfuro cortante para então buscarmos este ombro já podemos perceber que a coluna já está com um desvio não está mais reta então Suari-Rami-Handat torna-se um pouco mais complicado porque os eixos mudam o tempo todo sempre próximo vamos falar um pouco mais sobre os eixos em Suari-Rami-Kong a coluna polarizada a coluna pressionada a coluna polarizada o que quando retorna para a base do padeiro? a coluna de novo polarizada aqui para cima o que preso nos ombros para baixo a pressão que retorna para o cotovelo retorna para o ombro se empurrarmos para frente ele existe a liberdade de movimentação para lá se trouxermos para este sukimá torna-se um tempo único quando existe isso e não consegue mais utilizar essa mão para sacar nada em linhas gerais o que mais se conclui em primeira instância em Suari-Rami-Kong é que o fato de termos o Har-A enraizado próximo ao solo nos traz a situação de a obrigação de trabalharmos melhor o fluxo do Ki na parte Yang do corpo e nos dá também a condição de usarmos o quadril dele engastado para baixo como um ponto a nosso favor